E aí gente linda, tudo bem com vocês? Não Mano, eu há um tempinho já tô pra reagir aqui o TikTok do Caneta Azul, nosso Manoel Gomes Por que que eu tô pra reagir? Porque ele é o cara mais aleatório do mundo Ele é aquela pessoa que sabe mudar de assunto nos piores momentos Ele é aquela pessoa que consegue fazer você desviar o foco E a gente vai reagir a isso agora Meus amigos, estou aqui na linda cidade de Balsa E quero mostrar pra vocês uma fruta Que vocês não conhecem Peraí Eu não, não, longe de mim achar engraçado uma pessoa que fala errado Mas foi engraçado Vamos lá É, vocês vão ficar duvidando Isso aqui é ananise Isso é gostoso mel, doce mel Aqui não é aquela bacarrice que vocês compram direto aqui não Parece, a cabeça é uma mesma Mas é outra fruta Isso aqui é ananise Isso aqui Que que é ananise, cara? Ananise, que que é ananise? Isso aqui é gostoso demais É gostoso Isso aqui é lindo, é bonito E é cheiroso O abacaxi perde pra ele Isso aqui é ananise Pra quem não conhece Parece que é um abacaxi O abacaxi perde pra ele O abacaxi perde pro próprio abacaxi Como assim? Mas é ananise Isso aqui é doce mel Pra vocês conhecerem Ananise Caneta azul Caneta azul Azul Caneta azul Está marcada Com a minha letra Tchau pra vocês Fique com Deus Ah, mano Eu vou ver vários vídeos aqui Pelo menos uns 20 Eu acho que 19 deles 19 deles Ele vai cantar caneta azul no final Ou no começo Ou no meio Ou o vídeo todo Mas vamos se preparar pra isso Ao decorrer do vídeo Aí a gente vai se preparando Para o pior Peraí No balanço não Não, no balanço Pô, aí você Aí você me pegou aqui Desprevenido aqui, mano Aí tô Vamos lá Meus amigos É como é o balanço aqui no interior Bom demais Balançando Aqui debaixo desse pé de manga Aqui é só frieza Pra vocês princesas Aqui é só alegria De todo dia Mandei o comigo balançando Aqui debaixo do pé de manga No balanço aqui Pensa na coisa boa Aqui é só descanso Pra vocês, meu povo Caneta azul Ah, mano Eu não consegui me preparar pra isso Já deu um saco essa música, irmão Caneta Caneta azul Está marcada Com a minha letra Vem pra cá vocês também Balançar Que é bom demais Brincar, meu povo Eu tô gravando isso aqui 11 horas da noite Pra vocês Eu vou sonhar com esta merda Eu vou sonhar com ele cantando Caneta azul Então Deixa o like nesse vídeo Pelo menos Por favor Obrigado Obrigado, viu Peraí, como é que a pessoa posta um vídeo mesmo Com o áudio bosta desse jeito Ele deve Ele não A pessoa que grava E posta Deve ter visto o vídeo antes de postar E deve ter ouvido o áudio E postou do mesmo jeito Foda-se Tipo Só vai Puta, ele cantou, mano Deu pra entender ele cantando Puta Deu pra entender ele cantando Até quando não dá pra entender A gente entende essa posta, mano Puta Alô, Tirulimpa, Aba Estava Estou aqui no teu circo Andando no teu carro Camaro Amarelo Ah, vou embora No teu carrão Tchau pra você aí, Tirulimpa Mano Gomes vai embora agora O cantou da caneta azul Pegou seu carro e vai embora pro sul Tchau, bestada Ele não cantou caneta azul, cara Nossa, eu senti um vazio no coração É normal sentir isso Ah não, mano Eu gosto tanto de capoeira Cara, eu amo a capoeira Não faz isso comigo Não me faz odiar Aquilo que eu amei A minha vida toda Olha, eu amei durante Sei lá, 20 anos A capoeira Agora em 20 segundos Vai fazer eu odiar Eu vou pular esse vídeo aqui Desculpa, tá, gente? Não, mentira Não vou pular não Eu quero ver ele jogando capoeira O da hora é o anúncio aqui embaixo O aviso As ações nesse vídeo foram realizadas Ou supervisionadas por profissionais Não tente realizadas É o caneta azul jogando capoeira, irmão Sabe o que é da hora? Sempre que vai começar o vídeo Sempre que vai começar o vídeo A pessoa que edita o vídeo Ela não sabe editar o vídeo Porque o legal é essa pequena pausa Antes de iniciar o vídeo Tipo, meio segundo Que você vê a pessoa parando Esperando o play Aí a outra pessoa dá joia Tá ligado? O cara que edita o vídeo Não sabe editar essa parte Não sabe, tipo, já chegar Com o vídeo Ele falando naturalmente Tem que esperar ele ali Paradinho Aí ele começa a falar Aí fica totalmente natural Obviamente, né? Meus amigos Aqui um pé de laranja E tem laranja Olha aqui Ah, meu Deus do céu Aqui um pé de laranja E tem laranja Não tem não Eu acho que é abacate Coisa boa Mostra aí Tá carregando Tá carregando, beleza É a bateria esse pé de laranja aí? Por um acaso É um iPhone De laranja É bom demais Fica pra vocês Caneta azul Azul Ah, mano Ele cantou Porra Olá, meus amigos Estou hoje aqui Nessa linda cidade Mata Roma Onde o pessoal Porém Recebe com todo carinho E amor Grande prazer Estou hoje aqui Nessa linda cidade Gostei demais Desse pessoal maravilhoso Aqui só tem gente maravilhosa Demais Caneta azul Azul Eita Para Sem você eu não vivo Sem você eu não sei viver Sem uma menina dessa Não dá pra mim esquecer Ontem eu te vi na praça O ano pra você Eu fiquei chorando Mas peço que não me deixe Aqui eu vou ficar Acabando Acabando Tá bom Vocês já sabem o que é Ali Ficando Meu povo E volte Manel A caneta azul 22 Quem é Caetano Veloso Perto de caneta azul Perto de caneta azul Como assim o bolo Como assim o bolo saiu original Existe bolo Bolo réplica Bolo falsificado Como assim o bolo saiu original Se foi feito Como assim Assar nesse bolo De forno aqui De lenha É gostoso demais Isso aqui Tem poucos ainda Mano Eu aposto Mil e trezentos reais Que ele vai cantar A caneta azul No final Da frase Mil e quinhentos reais Eu juro que eu não vi Esse vídeo Eu aposto Muitas pessoas não conhecem mais Mas eu conheço Porque estou acostumado a assar bolo Nesses porno aqui Sai bom demais É o bolo mais gostoso Que existe Esse bolo aqui De Na lenha Só pra vocês meu povo Caneta azul Não 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 Eu amo esse cara Mano Só isso Eu amo ele Só isso Mano O editor Tem que melhorar Isso aí Mano Quem que posta Os vídeos dele Tem que melhorar Isso aí Mano Por que Tem que ser Espontâneo Mano Eu sei que político Ele tá candidatando Aí pra deputado Mas eu sei que político Tem que ser falso Tudo mais Mas mano O editor Tem que melhorar Isso aí Porque dá pra perceber Que ele tava parado Só esperando Começar a fumar Pra dançar Porra Editor Pelo amor de Deus Não ajuda o cara Irmão O que é dançar carinho A hora que ele começou a dançar A música Parou A música terminou Tá vendo Mais uma falha do câmera Podia ter esperado Começar outra música E mandado ele dançar Outra música Pra fazer um vídeo melhorzinho Meus amigos Quero mostrar um carro Pra vocês Muito importante É uma Veronei Olha aqui o tanque bonito Eu vou mostrar pra vocês Veronei Parece que Parece que estão apontando Uma arma pra ele Tá ligado Ele olha umas quatro vezes Pra câmera Assim ó Vou mostrar pra vocês Tipo Para de apontar Essa arma pra mim Irmão Eu já tô fazendo O que você tá mandando Tá ligado Castelo Se liga Se liga Bonito Eu vou mostrar pra vocês Carrão De primeira qualidade Bem conservado Olha aqui ó Dá pra vocês aqui Olha Mostra aí Ah realmente Carrão de segurança Vou até entrar Dendendo um pouquinho Pra vocês verem Eu sou suspeito De falar Que eu sou muito fã De carro antigo Tem o meu Dell Rey Aqui ó Bom demais Caneta azul Não 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 Irmão Aqui no meu vídeo Você não vai cantar Mais dessa música Tá ouvindo Ah mano Ele é muito fofinho Meus amigos Acho que aqui no interior Na linda cidade De Riachão Quero mostrar pra vocês Um jambo Que tem muito aqui Eu nunca tinha comido Vou começar a comer hoje Pra primeira vez Nunca não deu certo Eu comer Vou ver se é gostoso Eu nunca comi também Será que é bom Olha a bonita fruta Mano Jambo Os caras tem árvore Eu nunca vi uma árvore De jambo É gostoso demais É não passou muita credibilidade Porque fez uma carinha Meio de Tá azedo Mas eu quero experimentar ainda Tô curioso Eu tô comendo jambo Aqui em Riachão Vem se não A fruta boa É macia Mano Jambo É macia Deliciosa Ele tá frio Aqui só E é gostoso demais E o pé tá carregado Deu Mano E o pé tá cheio Ó o pé Ó nosso amigo Lá em cima Ó Tirando aí Com a mão Não não Tá tirando com o Tirando com a mão É coisa boa demais Essa fruta Caneta azul Ah Já falei né Olá meu Aí me quebra Irmão Aí me quebra Irmão Porra Não Tipo Meio segundo Um segundo Tudo bem Mas você esperou Três segundos Pra começar A falar Esse editor Não te ajuda Vamos contar Comigo aqui Quantos segundos Ele leva Pra começar a falar Um Dois Três Olá meus amigos No quarto Três segundos Pra falar E o editor Não corta Esses três segundos Ah Eu tô ficando Puto com isso Estou aqui Nessa linda moto Veja aí Como ela é até bonita Ela é Veja aí Puta aí Aí já Veja aí Como ela é Até bonita Tipo Achei feia Mas Tem que fazer Vídeo em cima dela Vou falar Que é até bonito Alta É boa demais Pra estrada de chão Ela é potente Essa moto aqui Ela rasga aqueles arião Tranquilo De primeira qualidade Ela tem força demais No motor Ah Pensei que ela tinha força No Pensei que ela tinha força No farol Pensei que o farol dela Era forte A força que eu quero Numa moto É no farol Porque né Se não tiver força No farol Como é que eu enxergo Motor não precisa ter força não Esquenta com isso não Deixa que eu Um porro É uma moto Muito linda Especial Ela é azul Não sabia Olha Se você não fala Que ela é azul Eu jurava que era Amar ela Puta Ele vai cantar Caneta azul Só porque a moto é azul Nossa Ele vai cantar Caneta azul Só porque a moto é azul Cara Não 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 É moto azul Azul é moto Ah não Não aguento mais É moto azul Azul é moto Tá em cima dela Tá garantida A sua viagem Você faz na hora Toda confiança Que ela tem força demais Essa moto aqui Sobe com qualquer ladeira Do mundo E vai embora Ela é muito confortada Essa moto aqui Tchau Confortada Eu amo ele mano Porra Eu amo ele Não tem como Parece que o cara Tá apontando a arma Pra ele mano O cara Tá apontando a arma Pra ele E fala ó Olha pra câmera aqui mano Agora sorria Tá ligado Sorria nessa porra Sorria Nessa porra Gente Estou aqui no meio da estrada Entre a cidade de Piritoró E Coroatá Veja aí a enchente Que tá grande aí Nós estamos aqui parados É muita gente Olha a multidão de gente Que tem aqui Quer atravessar Mas a enchente Tomou de conta Da estrada Foi muita chuva aqui Meu povo E caneta azul Não 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 Mano Se inscreve no canal aí Deixa o like Comenta e compartilha Tchau Tchau